Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz na C&A, né? Eu já tinha mostrado algumas peças lá no Instagram, mas como tem um tempo que eu não faço vídeo assim aqui de comprinhas pro YouTube, né? Eu resolvi juntar todas as últimas comprinhas que eu fiz, né? Pra poder mostrar aqui pra vocês. E a novidade é que agora eu tenho um código, tá? Que dá desconto na loja virtual da C&A. Ele vale tanto no site quanto no app da C&A, tá? No aplicativo. É só você usar o código da Iene Calmon que ele vai te dar 10% de desconto na sua compra. Esse código, tá? Que ele tem um cuponzinho de 10%, você deve usar lá na finalização da sua compra antes de você fazer o pagamento. Tem um campo que ele fica escrito código da consultora. Aí é só você colocar ali, tá? Da Iene Calmon, você pode copiar aqui da descrição do vídeo e colar lá nesse campo o código da consultora. E aí na finalização do seu pagamento ele vai te dar 10% de desconto na sua compra. Vale super a pena porque eu sou a louca do cupom, gente. Qualquer coisa que eu vou comprar pela internet eu sempre procuro se tem algum código, se tem algum cupom de desconto pra poder economizar na minha compra, né? E agora eu vou mostrar essas peças, tá? Eu vou começar aqui pelas calças. Vou fazendo aquele esquema de vou mostrando a peça aqui pra vocês e vou colocando aqui do ladinho como ela ficou no corpo, tá? Então eu vou começar com essa calça aqui, ó. Jeans. É uma calça jeans. Eu gostei muito e achei que ela vestiu super bem, né? Porque além dela ser cintura alta, ela também tem essa modelagem, né? De calça cargo, né? Que é característica da calça cargo. Tem um bolsinho aqui e ela é bem larguinha nas pernas, né? Então eu gosto muito de usar calça sim. E o melhor de tudo foi o preço, tá? Porque aqui na etiqueta tá marcando R$119,99, mas eu peguei ela na promoção e com desconto. Então essa calça aqui saiu por R$55,99. Essa aqui foi uma calça, gente, que eu comprei com certo medinho porque ela nem era o meu tamanho. Eu peguei essa calça aqui porque ela tava em promoção, mas ela só tinha o tamanho 42, né? E eu visto 40. Ela ficou, ó, vou mostrar aí na imagem, ela tá com a cintura, ficou bem folgadinha, mas dá pra usar ela com cinto. E o restante da calça, como ela já tem uma modelagem cargo, né? É mais soltinha assim, é uma coisa que não dá pra perceber tanto. Ela também tem essa parte aqui, ó, justinha embaixo. E ela tem bolso, ó, tanto na frente, quanto na lateral, quanto na parte de trás da calça. Tem esses bolsinhos aqui. E essa calça aqui eu achei que ela caiu super bem, assim, pra usar com coturno, sabe? Pra fazer um look mais boyfriend, uma coisa meio streetwear, né? E pelo preço, gente, que eu peguei na promoção e com desconto também, ela saiu por só R$40,00. Então eu achei que por R$40,00 valeu super a pena. E a terceira calça que já tava favoritada há um tempinho lá no site, né? É essa aqui, ó, ela tem uma cor mais rosada, só que é um rosa mais fechadinho, né? E ela é uma calça com modelagem slouch, né? Aqui eles falam, ó, na etiqueta que é uma calça de cintura super alta, nova bag com a barra mais ajustada. Pra quem não sabe, né, a calça slouch, ela tem umas preguinhas aqui, ó, na parte do quadril, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tem duas preguinhas aqui, né, que deixam essa partezinha aqui da cintura e do quadril mais ajustada. E ela tem as pernas, ó, bem largonas aqui, sabe? Com a barrinha aqui embaixo ajustada, né? Que deixa essa parte aqui do calcanhar justinha. Então ela é uma calça que fica bem largona, assim, no corpo, né? E essa aqui eu peguei no tamanho 40, que é o meu tamanho, né, gente? Eu adorei, gente. Achei que ela fica super estilosa no corpo, né? É mais pra quem gosta dessa pegada meio de mundins, né? Como eu gosto desse tipo de modelagem, eu achei que foi um belo achado lá no site da C&A. E essa calça aqui, tá, com o cupom de desconto, ela saiu por R$68,99. Então agora vamos para as blusinhas. Ultimamente eu tenho comprado muita camiseta, né, t-shirt lá na C&A. Como essa aqui que eu tô usando, que é de lá também, né? Eu gosto mais de camiseta, mas de vez em quando eu compro algumas blusinhas, assim, diferentes pra usar no look, né? E uma delas que eu comprei que eu achei lindinha, gente, foi esse top aqui. Ela é uma blusinha bem cropped, né, de animal print. Eu achei ela linda, gente. Tem uma estampa super viva, ela é super confortável de usar. E ela tem essa etiqueta aqui, verdinho, ó, que pra quem não sabe, as peças da C&A que vêm com essa etiqueta, que agora já são a maioria, né, é porque elas utilizam um algodão mais sustentável. E essa blusinha aqui, gente, ela custou, ó, R$20,99. E eu comprei essa blusinha aqui também, olha, é um modelo ciganinha, né, pra usar aqui nos ombros. Eu gosto muito desse tipo de blusa porque eu acho que veste super bem, apesar de eu não usar tanto. Mas eu vi essa lá no site da C&A com essa estampa de folhas aqui, uma vibe mais natureba, né? Eu achei muito lindinha e resolvi pegar uma pra mim. Então ela saiu lá no site por R$20,29. E uma outra compra, eu peguei esse top aqui que eu achei ele super divertidinho, né? Ele tem uma estampa aqui na frente escrito, ó, Note Obrigada. E ele tem um tecidinho, gente, de algodão super gostoso de usar, ele é super confortável. Ele também tem etiqueta, ó, da vista mudança de algodão mais sustentável, né? E esse top aqui, ele tava custando R$27,99 quando eu comprei. Achei ele super estiloso, gente, vestiu super bem. E pra quem gosta de camiseta, eu vou começar por essa t-shirt aqui da minha última comprinha. Ela tem essa estampa aqui, ó, na frente, escrita Yes. Ela tem uma estampa com efeito meio emborrachado, né? Chega a dar até um brilhozinho aqui na estampa. E ela é maiorzinha, tá? Porque eu comprei ela no tamanho G, ela não tinha no tamanho M. Mas como eu gosto de tudo meio larguinho, qualquer coisa, eu ajusto, coloco por dentro da calça. Eu não me importo de pegar, assim, camiseta M ou G. E essa camiseta aqui, ela saiu, tá? Quando eu comprei por R$20,79. Essa aqui eu gostei muito porque ela vestiu super bem, gente. É uma camiseta aqui, ó, da linha da Mulher Maravilha. Tem uma estampa, ó, escrito I'm First. E ela tem, ó, uma modelagem com um nozinho aqui na ponta, né? Ela fica meio ajustadinha, tem esse detalhe de nozinho aqui na parte de baixo da camiseta. E essa aqui eu escolhi no tamanho M, tá? Ela é o meu tamanho mesmo, então ela vestiu super bem no corpo. Eu gostei muito. E essa aqui, tá? Ela saiu por R$23,99. Ah, e eu vou deixar a lista dessas peças que eu tô mostrando, tá? O link de cada uma delas aqui na descrição do vídeo, tá? Porque eu sei que vocês, às vezes, perguntam. Pode ser que alguma outra já esteja esgotada, tá? Mas eu deixo o linkzinho. E também o código, tá? Que dá 10% de desconto pra vocês usarem lá no site ou no aplicativo da C&A, tá? Então outra camisetinha que eu comprei de uma coleção que eu achei linda, gente. Morri de amores. Foi a coleção da MTV pra C&A. Essa camiseta aqui, ela é no tamanho M, né? Eu escolhi, peguei o meu tamanho mesmo que eu costumo usar. Ela tem essa estampa aqui, ó. E ela tem uma cor, gente, bem lindinha que eu achei que ficou super bem também. Combinou super bem. E o preço dela, ó. Deixa eu ver aqui. Saiu por R$23,99. O mesmo preço da última camisetinha que eu comprei. E outra camiseta também da mesma linha da MTV que eu comprei foi essa aqui, ó. Que vem com o logo da MTV mais coloridinho na frente. É uma camiseta preta, né? Eu gosto muito de usar a camiseta preta. Vocês devem ter percebido isso, né? E essa aqui também é no tamanho M, tá? E ela custou, tá? Quando eu comprei ela, ela custou R$23,99. Essa camiseta aqui, ela já é mais clarinha, né? Ela tem uma cor meio lilás, ó. Com a estampa em amarelo. Ela tá escrito Signo Faminta Ascendente Junk Food. E essa camisetinha aqui, gente, eu peguei principalmente porque ela tava em liquidação. Então eu amo quando a C&A coloca camisetinhas em promoção. Porque ela saiu só por R$15,99. Então pelo preço, né? Valeu super a pena. Essa aqui eu gostei muito da cor dela, gente. Ela tem uma cor super viva. Olha que linda essa camiseta aqui. E a estampa dela também é super viva. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tão vendo? E ela é da linha, daquela linha da C&A Mindset. Então ela tem peças bem moderninhas nessa linha, né? E essa camiseta aqui, além dela ser super confortável e vestir super bem também, ela custou só R$20,79. E essa camisetinha aqui, né? Essa blusinha, ela já tem uma estampa tie-dye, né? Eu acho que, se eu não me engano, lá no site tinham outras cores também. Mas eu escolhi essa aqui, mas por afinidade mesmo, né? Porque eu gosto de camiseta mais amarela, essa estampa mais viva, né? Então ela é amarela com laranja. E quando eu comprei, tá? Lá no site ela saiu por R$23,99 também. E temos uma peça do setor masculino da C&A. Que é uma coisa, gente, que eu gostava muito de fazer. Aí antes da pandemia, né? Porque já faz muito tempo que eu não piso numa loja. Eu gostava muito de garimpar no setor masculino da C&A, né? Camiseta, principalmente camisetas larguinhas lá pra usar como vestido. E essa aqui eu comprei no site, tá? Ela é uma camiseta, ó. Mas ela é uma camiseta de manga longa. Ela fica bem larguinha e ela tem esse detalhe aqui, tá, gente? Do capôs. Que vem até uma cordinha aqui. Essa coleção aqui, eu não sei se vocês lembram. É a coleção da Pantone. A C&A lançou essa coleção há um tempinho atrás. Tinham bastante peças, tá? Tanto femininas quanto masculinas. E eu peguei essa aqui porque ela tava na promoção e com desconto ela saiu por R$31,99. O preço normal, ó, dessa camiseta aqui era R$69,99. E também da coleção da Pantone, eu peguei esse parzinho aqui, ó, de meias estampadas da linha, tá? Ela é uma meia feminina de cano alto, tá? E tamanho único. Eu calço R$38, mas ela ficou certinho em mim. Deu pra usar de forma confortável. Eu gostei, ó, que ela vem escrito Pantone, ó. Aqui na parte de cima, né? Ela fica altinha pra você usar com tênis e com desconto no dia que eu comprei ela lá no site, tá? Ela saiu esse parzinho aqui por R$10,39. E de acessório, eu comprei esse bucket hat aqui. Ele é da linha da MTV. Esse chapéuzinho, gente, eu achei a coisa mais linda. Eu tô apaixonada por ele. Eu uso ele direto. Ele é um bucket hat dupla face, tá? Então ele pode ser usado aqui com essa estampa preta e branca, tá? E você também pode virar o seu chapéuzinho pra usar ele como um chapéu pretinho, né? Ele fica uma coisa, assim, mais neutra. Dá pra tirar a etiquetinha também que vem aqui no chapéu, né? Mas eu gostei que por ele ser dupla face, né? Você consegue aproveitar ele das duas formas. E esse chapéuzinho aqui, ele não tava na promoção na época que eu comprei, mas eu tava doida por ele. Então ele saiu por R$39,99. E eu peguei também dois modelinhos diferentes de chinelos, né? Um deles foi esse aqui da Ipanema, que é um chinelo slide, né? Ele tem uma cor que é bem em pink, né? Um pink quase neon. É um rosa bem chamativo, tá? A gente tinha lá o meu tamanho, tá? Que é 38. Eu achei lindo esse modelo aqui. E eu peguei ele lá no site da C&A por R$22,99. E outro modelo que eu escolhi foi esse aqui, né, gente? Mas minha cara impossível. Ele é da linha Trend Astral, né? Que tem essa vibe aí. Uma estampa de astrologia, né, gente? E esse chinelo aqui, eu peguei o modelo rosa. Mas se eu não me engano, ele também tem um modelo com fundo preto, tá? Lá no site da C&A. E ele custou, ó, quando eu comprei, custou R$16,00. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de comprinhas da C&A, né? Das minhas últimas comprinhas lá no site da C&A. Lembrando que eu tenho o cupom de desconto aqui embaixo, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Que é o código DAIENECOMON. Você insere lá na finalização da sua compra no campo Código da Consultora. Pra ganhar 10% de desconto. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí embaixo qual a peça que vocês gostaram mais, tá? Lembrando que eu também vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo, tá? E se curtiu, não deixa de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscrevam também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. Que é o arroba DAIENECOMON. Que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo.